Seu amor Seu cristão não é ser somente um crente É viver bem diferente neste mundo de ilusão Seu cristão é viver fiel a Cristo E ganhar em troca disso uma grande salvação Ser cristão não é viver de qualquer jeito É somente andar direito na presença do Senhor Ser cristão não é viver maluco grado Meu irmão tenha cuidado com sua vida de cristão Ser cristão não é sempre um mar de rosas O cristão enfrenta provas que vem provar sua fé Ser cristão é viver testemunhando É viver sempre louvando a Jesus de Nazaré Ser cristão não é viver de qualquer jeito É somente andar direito na presença do Senhor Ser cristão não é viver maluco grado Meu irmão tenha cuidado com sua vida de cristão Ser cristão é falar sempre a verdade É viver em santidade Ao Senhor sempre agradar Ser cristão é orar constantemente Vigiar, ser mais prudente Até quando Ele voltar Ser cristão não é viver de qualquer jeito É somente andar direito na presença do Senhor Ser cristão não é viver maturado Meu irmão tenha cuidado com sua vida De cristão De cristão Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL